Olá amigos, Vitor Souza para a CVT Notícias. Estamos aqui no pavilhão multiuso, no centro administrativo de Teutônia, onde alguns estandes já estão aí sendo montados aqui do colégio Teutônia. Vamos dar uma caminhada aqui. E adiante o estande também da Cicred. Está bastante acelerada em a montagem dos estandes. Aqui o estande do Cicred, muito bonito o estande do Cicred, muito bonito. Sendo montado aí. Vai fazer um grande diferencial aí. O estande aí da cooperativa de crédito Cicred, muito bonito. Aqui uma estrutura em concreto está sendo montada. Não sei dizer ainda qual é a empresa. Estão utilizadas a gente para a montagem. Mais uma caminhada por aí. O que pode-se ver assim, rapidamente, se perceber, vai ter muita inovação. Essa 15ª festa de maio. Décima que mais um estande aí sendo montado. Mostrar alguns detalhes aí. Pessoal trabalhando. Tudo muito organizado. O pessoal não está perdendo tempo, né? Aqui também uma outra estrutura sendo montada aí com blocos de concreto. Eu também não sei qual empresa pertence. Mostrando uma palhinha para vocês aí aqui no CBT Notícias. Dando uma caminhada aí no meio dos estandes. Mostrando aí os bastidores, né? Do que vai ser a 15ª festa de maio. Gente, tem muito estande, viu? Muito estande. É que só aqui nessa parte do pavilhão multiuso. Só por aqui já vários estandes, tá? Então, os visitantes vão ter muito o que ver. Muito o que apreciar. Vamos dar uma olhada aqui fora. Já tem outras tendas sendo montadas. Atrás tem duas pirâmides. Lá já tem uma outra empresa. Olha a passada lá. Aqui uma outra pirâmide sendo montada. Deixa eu ver o que é aquela. Brasmak. L. Empilhadeiras e Teutolift. Manutenção e locação de empilhadeiras. Vai estar por ali, ó, gente. Lá embaixo também do produtor, um grande... Um grande espaço, uma grande área coberta lá para os produtores rurais lá embaixo. Aqui o pessoal, por aqui o pessoal trabalhando também. Vamos dar uma passada aqui por fora para não atrapalhar, né? Aqui fora outras pirâmides montadas. Gente, a estrutura é bem maior do que já vista aí nas outras edições da festa de maio. Olha só o pessoal trabalhando aí. Aqui uma outra estrutura sendo montada aqui com artefatos de cimento. Boa tarde. Boa tarde. Bem. Está mostrando aí. Olha só o pessoal aí trabalhando. Não dá para perder tempo, pois quarta-feira, dia 25 de maio, se inicia aí a 15ª edição da festa de maio. Comemorando os 41 anos do município de Teutônia. Mostrei uma palhinha para vocês aí. Andando aí no meio dos corredores. Para fora tem muito mais, mas para o vídeo não ficar tão extenso, vou ficando por aqui. Amanhã trago mais aí para vocês aí de como está sendo preparado aí, com todo o capricho, com todo o carinho, a 15ª edição da festa de maio 2022. Vitor Souza para a CVT Notícias.